Salve quebrada! Quem tá falando aqui é TH diretamente pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Ô, satisfação aí pra vocês que estão com a gente, certo? E é o seguinte, mano, eu já vi rima louca, louca, louca Mas hoje a gente separou pra você rima que não é só louca As rimas insanas Tem uma galera aí pedindo um salve pra gente Se você quiser receber um salve do canal, comenta aqui embaixo Você vai com certeza receber um salve aí É só ficar tranquilo e ter paciência com a gente Porque tem muita pessoa pedindo salve, tá ligado? Então bora! É muito engraçado, eu te digo na função Fala que eu sempre fiz, cadê o maior campeão? Agora eu vou te explicar Eu tenho uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão? Cadê o MG? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui O presente tá do lado, então o futuro tá aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato o SMC Você é o futuro, então é coerente Tô rolando meus anos que tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha foto Vem, 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 vem Um, dois, um, um Eu já pedi na semana passada, por isso que agora eu vou te explicar Você fala muito, já que você sabe que nessa mentinha eu vou te matar Eu fiz sua amante e eu tava nas suas voltas Agora eu tô amacente e eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho pra trocar Viraram uma maçã e vários tentaram Liga lá pro meu condeiro e pergunta quantos tentaram Me respeita, Osório, o seu flow é hilário A dupla é do futebol, Bebeto e Romário Aê, sem maldade Vem, uou, uou Mas tá suave, eu sou preto chique Se é futebol moderno, hoje a dupla é Gabigol e pro Meirinho Pode crer, a gente ouviu Mas você é o MC que mais rima repetiu Então eu vou fazer diferente que nós deslicha Não é Bebeto e Romário É Pelé e o Garrincha Tá ligado, cê é atleta Calado, cê é um poeta Entendeu? É dupla de futebol Tipo assim, ó Ele quer ser o Bebeto Cê conversa quando você quiser ser você mesmo arrombado Aí nós conversa Tá ligado? Porque aqui você é o clone Eu não pago de nada Eu uso só meu nome É o meu que acaba Eu vou desenvolver Porque eu faço rima Real é R.A.P Atitude de boy Zero de proceder Você quer me derrubar Eu quero ver você crescer Mas pra que crescer, meu mano? Eu vou rimando É com a rima que ele manda Que ele tá te esmagando Atitude de boy Cala a boca na parada Não vem seu Zé Pagão Você é um nerd de quebrada Calado eu sou poeta O calado te assusta Porque o Pelé calado conseguiu pegar a Xuxa Mas nós é nerd de quebrada Eu sou da tiradente Da onde que o quebrada Não pode ser inteligente Ele é a Xuxa agora nesse caminho Por isso quebrada Nunca que eu vim aqui fazendo rima Nunca que eu vou querer rimar igual o Basque Porque o WM quer rimar igual o Big E o Basque quer rimar igual o Krauk E o Basque quer rimar igual o Krauk Se ele entendeu que agora eu tô sozinho Fala bem crua que você vai aljar com essa foi o último velha que tentou entrar aqui no meu caminho Se ele tá ligando, tem que ser covinho Ele é faladão Só fala da Rousa Ele queria rimar igual o Krauk E que você eu tô sozinho E o Rima igual o Salvador Até que agora que eu já percebi está ligado que esse é o esquema Virou para falar inglês Se eu me fascino Mas hoje em dia As meninas da quembrada quer rimar igual a Raviena Assim ó Assim ó E você até falou de Major e RD O único Major que você conhece na sessão Só se for o major do seu pai, que é capitão lá da corporação O capitão lá da corporação Último que veio com esses papos, você sabe que morreu e foi outro cuzão A menina quer rimar igual Ravena Olha que clima, eu vou explicar que a menina quer rimar igual Ravena E a própria Ravena quer parar de rimar Ela não quer parar de rimar Olha porque a ideia aqui é muito louca Só que as meninas vezes te motivam a te batalhar Pela verdadeira que tá saindo na sua boca Olha tudo falando que eu não subo um morro Eu já tô no morro, tu que tem que subir pra me encontrar Porra Vem devagar que o bagulho é meu no lado da revolta É por isso que tu vai perder pra mim Tu é bom de argumento e é feco de bate-volta É por isso que nesse argumento eu vou desbancar esse otário Subiu o morro pra se encontrar Tá parecendo o playboy quando o paciente tá publicitário Ah, eu desci o morro pra encontrar Mas eu fiz tudo pelo esse microfone Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá Por isso que a favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo Vem cá pra te explicar O Dudu tá querendo me chama de playboy Calma aí meu mano que minha rinda é minha mais bela Eu não sou o Krauk, eu vim do mesmo lugar que você E hoje tu apanha pro negão lá da favela Ele tá falando muita coisa mas tu falou pouco Mano você rimou bem mas foi muito truto Ganhou do Mandacaru e eu vim vingar Então melhor você descer do palco e chamar o Jayaluk É, sete anos de azar Mas sei que nada é à toa Acredito muito em Deus O mundo gira, o tempo voa Sete anos de azar, ô meu truta Sinceramente sua rima é boba Eu aguento as sete vaca magra Que depois eu sei que vem as vaca gorda É que o tempo voa Esse cara fala pra caralho que uma rima é boa Mas eu caso sem enterro É, você tá pronto pra vaca goga Mas primeiro se contenta em ser um bezerro Isso é que é verdade fi É, eu entendi por isso que é o Patek Ele não tá de Falex É o tempo voa, hoje eu vou roubar o seu Rolex Não sou bezerro, eu sou bezerra Hoje você sai embaixo do pé Se apresenta o bezerra da Silva Malandro é malandro, o mané é mané Mas o tempo voa, o tempo voa Mas o tempo voa, o tempo voa Me derguei uma pedida, mas a vida é perdi O que você vai me enfrentar Olha as palavras que você veio me chamar Rato asqueoso, vírgula bem sonhenta Eu vou acabar com a fonte do rato de xarimenta Aê, aê Vem, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Não vai ver você Porque eu te falei Eu cons rune agora Por isso, se você não é inteligente Eu creio meu próprio COVID Tem certeza Nenhum s não tem entendeu 3, 2, 1, 2, 1 Viva! Renda é que esta rima aqui é da hora É desse jeito mano E eu vou no like Vim pro DNA em cima com um profissionalismo Faz um tempo gratuito, eu preciso de chamar aqui Tá vendo? Antes tinha a plaga, a plaga de rastro E agora ele perdeu o clipe de túnel É porque é caro de plaga de quebrada A gente não fez do mundo a banha do mole, além do meu olho Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê 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 Eu nunca quis saber de passatempo Porque eu tô dando bolacha e raci De macaco nessa porra não vai ser machigamento Eu tô no barretto de volta 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 Realmente o zonho me sinto esmarçado Eu tô no alonque, cala a boca fraca Quando me chamaram de macaco eu vou ter pra eles A porta do Kikikoto A porta do Kikoto Eu já não sou um cara aqui, tô casado Então minha pretinha era minha fortaleza Eu não sou coisa Eu não sou coisa, eu não sou coisa Eu não sou coisa, eu não sou coisa Eu não sou coisa, eu não sou coisa Poroco, meu braço incendeia Ultima vez que o Tavi me desrespeitou Eu me expulsei da aldeia Vem, vem, vem Expulsou da aldeia, pode pá, pode pá Só que você não entende, batalha que é na rua Você me expulsei e eu voltei Pra mostrar que não é sua Eu faço um bagulho que vai ser na verdade Te matar no speed flow que é sua A modalidade Palavras ao vento Não é speed flow Você rimou muito lento Porque o seu verso é avulso Você perde pro pai e pro filho Eu tô pique Renato Russo Pode pá, que pá pro louco Ele tá pique Renato Russo Então no caso, ele tá morto Tá entendendo? Ô, eu vou falar no versão riúdo Calma lá Renatinho Você sabe que agora você tá confuso Você ensinou respeito Com todo respeito, vocês perderam o segundo Na moral, comenta engano A tua rima não tá acima Chama o Renato Russo, mano Aê Assim, né Vinci, ó Você falou certo Rima que eu planto Perde pro pai e pro filho Você manda mal Espírito Santo Espírito Santo Em topa de pá Depois que eu te matar Com certeza o espírito você vai chamar Só que eu faço um bagulho da hora Por isso não fica erro Mas tem o maior campeão Quem é a maior campeã mesmo? Assim, vem, vem, vem Mais uma guima decorada e guima pouco Não é Greg, meu verso é grog Eu só rimo pra louco Aê Você tá ligado, meu mano? Você não elabora Sabe qual é a nossa diferença? Eu sempre rimo na hora Você sempre fala que é decorada no instrumental Rimar pros louco não te torna um Charlie Brown Aê, você tá ligado? Eu vou falar pra tu Eu rimo para a venenosa lá no céu azul Só que você se atrapalha Não é Charlie Brown Charlie Char, brinco mimica que eu ganho essa batalha E agora eu te espanco Você perde desde a época que o filme era preto e branco Só que faltou a rima da mimica Você quer ganhar ouveia, então tenta me imitar Já é Nem queria te bater muito Lutei pra mandra bem na instrumental Pra hoje um arrogante se tornar o principal Não vou te imitar Porque eu quei minha trajetória E eu vou acabando com a sua história Terror da gastação Esse é o improvisado Nunca vou apelar Pra trocadilho forçado Terror da gastação Ele é o terror da gastação Tá de deboche Você só ficou famoso Por mamar o Orochi Aê Ah, cê tá reclamando? Todo esse vídeo com o top 8 das rimas insanas Aqui é o seu lugar Porque amanhã tem mais vídeo E aqui a gente lança vídeo todo dia pra você Já vamos acessando a nossa lista dos salves aqui Com certeza que é uma hora que a galera espera bastante E é o seguinte A gente tá aqui pra fazer ferver o bagulho Por isso que primeiro de tudo O salve é do Lee Edson Júlio Cê tá achando que é fácil? É que ninguém me engana Por isso que depois dele o salve é logo pra Ana Júlia Santana Demorou é isso mesmo Porque quem é, é E quem não é Nunca vai sentir na pele E depois da Ana O salve é da Priscila Kelly Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Muito obrigado Tchau